Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou tomar um banho, tá? Olha, eu vi a partida na TV. Parabéns, você é um campeão, Roy. Obrigado. Mas eu gostaria que pelo menos uma vez você me vier jogar. O que faz aqui o dia todo trancada? Você tá comendo bem? Claro, Roy. Vomitou? Não. Hoje à noite eu vou sair pra uma reunião. Vou chegar tarde. Você devia fazer alguma outra coisa além de ficar aqui no notebook. Olha, Roy, eu não tenho vontade de fazer outra coisa. Pelo menos você devia ir no shopping. Todas as mulheres gostam de fazer isso. Tá bom, já chega. Vai tomar um banho, vai. Ai, desculpa. Como minha vida seria diferente com você.